Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo, hoje vamos falar de um filmão brasileiro que está por vir. É um filme de comédia romântica, pra quem gosta de filmes de romance com uma apimentada de dose de humor, vai adorar. O nome do filme é União Estável. A Netflix já liberou agora pra vocês assistirem União Estável. Então vamos falar um pouco antes de vocês irem lá assistir, tá bom? Essa produção é protagonizada por Dandara Mariana e Dan Ferreira. Eles já são bem famosos aqui no Brasil, já fizeram novelas aqui na Globo e outras emissoras também. E vocês vão ver que já fizeram outras coisas, vocês vão reconhecer eles através do rosto, né? Muitas pessoas ainda não conhecem pelo nome, mas vão reconhecer através do rosto. Vamos lá falar um pouco agora desse filmão, tá bom? Quem não gosta de uma comédia romântica, né? Será que o amor incontestável supera tudo? É essa a pergunta. Os diferentes realmente se atraem? É isso que o espectador vai constatar na nova comédia romântica brasileira da Netflix. A união instável que acaba de ganhar seu espaço agora na Netflix, estrelado por Dandara Mariana e Dan Ferreira, vai enxergando com tudo, revelando mistura perfeita entre paixão, aventura e muita bagunça. Isso mesmo, imagine só como vai ser tudo isso. Mas antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificação se você ainda não é inscrito, tá bom? Vamos lá. Alex e Eva resolvem se casar no exato lugar em que se conheceram. Só que uma série de erros hilários vai arruinar a sua jornada até o altar. Então já viram que vai acontecer muitas coisas ali entre eles, até eles conseguirem chegar no altar e se chegarão no altar, né? Já viu que brasileiro é muito bom pra isso, é muito emocional, é muito caliente, se casa mais rápido, também se separa muito rápido. Brasileiro é desse jeito, né? E todo mundo que gosta de um romance, uma comédia romântica, vai com certeza gostar desse filme, porque ele cativa as pessoas, ele conquista as pessoas. Você vai vendo o filme cada vez mais e você vai gostando de cada cena que vai passando. É um filme rápido, é um filme de uma hora e dezenove minutos. O gênero é romance e é filme brasileiro, né? Pra quem gosta de filmes brasileiros, até pessoas que não gostam, dê uma chance, assista esse filme pra ver se vocês vão gostar, né? Porque os filmes brasileiros da Netflix estão vindo empolgantes, ainda mais aqueles românticos que empolgam, ainda mais alguns que também deixam a gente dar risada como esse, né? Porque com certeza essas coisas hilárias que irão acontecer com eles é uma coisa muito forte que vai fazer a gente dar risada. Vou falar um pouco do elenco. O elenco, além da Dan Ferreira e Dandara Mariana, temos Tatiana Tirbúcio, Vilma Melo, Serjão Lourosa, Cristina Pereira, Estevam Nobato, Negra Li, a cantora Negra Li pra vocês, tem Lelê, Yuri Marçal, Raíssa Shaddad, Lulen De Castro, Jean Pedro, Gabriela Dias, Evando Macarrão, Zezé Mota, Antônio Pitanga, Catiuzia Canaro, Ana Carbati e Grace Dionoucas. Esse é o elenco que vai incorporar, que vai deixar a sua tela mais divertida, vai deixar você mais alegre, aquela comédia romântica que faz a gente querer assistir de novo ou indicar pra alguém, tá bom? E é essa a indicação do canal, sobretudo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou da nossa indicação, dessa indicação que é a União Estável, eu vou deixar pra vocês também uma playlist chamada Vídeos do Momento, que vai ter várias outras indicações, é só vocês virem aqui na descrição, chamado Vídeos do Momento, uma playlist, apertar, reproduzir, e depois que reproduzir, vocês vão ver várias indicações. Se vocês gostarem de alguma indicação, vai lá na plataforma assistir, mas antes de ir na plataforma assistir, deixe um like, deixe um comentário, tá bom? E lembrando novamente, você que ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, vamos, se inscreve que é de graça, aperta o dedo no like que também é de graça, ativa o sino de notificações, que também é tudo de graça, tá bom? E vocês vão sempre receber nossas indicações, que sempre temos indicações boas pra vocês, tá bom? Aqui é o canal Sobretudo, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!